Quando ainda era menino Te amei, te chamei de filho Mas quanto mais chamava seu nome Da minha face te via longe Fui eu que te ensinei a caminhar Fui eu que segurei pra não cair Abre caminhos pra você passar E na escuridão não tropeçar Fui eu que inclinei e tirei de comer Fui eu que trouxe você pra mais perto de mim Fui eu que inclinei e tirei de beber Fui eu que com as luzes e amor te libertei Fui eu que inclinei e tirei de comer